Fala pessoal, beleza? Sua indrenária, tendo vocês aqui informações referente ao novo mapa do Mimicry ou mimetismo, tá bom? A Euphoria postou hoje pela manhã lá no Discord oficial do Mimicry falando sobre o assunto do novo mapa, que é o mapa espacial, tá bom? Então eu vou falar pra vocês aqui o que eles escreveram lá. Eles escreveram em inglês e nós traduzimos porque nós não falamos nada de inglês, beleza? E aqui embaixo eu tô deixando pra vocês a imagem que eles postaram a única imagem até agora que eles postaram no novo mapa. Fala sério, né? A mangança é melhor esse mapinho aí, essa imagem aí, tá bom? Então vamos lá, ó. Mapa espacial em mimetismo. Caros jogadores, vamos esclarecer a situação. Ah, muito bom, que esclareça. Entendemos sua insatisfação com o atraso do lançamento do novo mapa. Para Mimicry, seu desenvolvimento já atrasou muito e a frase estamos trabalhando no mapa espacial já virou meme. Será? Mas tem um motivo pra isso. É mesmo? Então explica aí o motivo, vamos lá. O fato é que não poderíamos imaginar que o tema de ficção científica do mapa seria tão difícil de implementar. Meu Deus do céu! Como que você cria lá umas perguntas? Qual o mapa que vocês querem? É catacumba? É... como é que é? Navio? Ou é estação espacial? Pra que você cria as perguntas, cria as perguntas, se você não sabe o que você consegue fazer? Mano, então não fazia. Eu mesmo preferia muito lá um catacumba ou se não sabe o que? Navio. Mas escolheram nave espacial. Beleza? Então vamos lá. Se voltássemos ao ponto de escolher um mapa, agora com certeza escolheríamos qualquer outra opção. Pois seria muito mais fácil e rápido de desenvolver. Nós mesmos fazemos todos os nossos mapas do zero. Nossos modeladores trabalham no mapa diariamente há meses. Mas acabou sendo muito, 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 muito mais complicado do que havíamos planejado. Será? Será que é porque vocês são que nem eu que criam vários projetos e acabam não terminando nenhum? Porque é o que parece, tá? Porque vocês criaram aí o Hortale, né? O 1, o Hortale 2 e não mexeram no Mimicry. Beleza? Vamos continuar lendo aqui. Além dos modeladores, temos programadores e designers que atualmente não estão envolvidos na criação de modelos para o novo mapa. É lógico que eles estão fazendo outras coisas, né? Então eles podem fazer outras coisas para desenvolver o estúdio. Por exemplo, finalmente estamos preparando mini jogos para o primeiro mapa do Mimicry. Ah, é mesmo? Estamos ansiosos pelo lançamento do novo mapa. Ainda mais do que vocês. Com certeza, desculpe a demora. Estamos realmente tentando fazer tudo o mais rápido possível. Nossa, imagina se fosse devagar, hein? Se o rápido deles fosse, imagina devagar. É... não consigo mais nem ler. Mas as dificuldades técnicas estão contribuindo para eles demorarem, tá? Com base nas previsões dos nossos modeladores... Modeladores, isso mesmo. Falei certo. Modeladores. Estamos há cerca de um mês para a conclusão. Será? Será que um mês vai sair? O próximo ponto será uma discussão sobre o novo jogo que vocês gostariam de ver de nós. Fique à vontade para pensar nisso por enquanto, pois suas opiniões serão muito importantes. Estou falando para vocês. Eles não entregaram algo de um jogo. Está atrasado. Virou meme. Estamos trabalhando. E já estão querendo falar de outro jogo. Foi euforia. Presta atenção. Estou ficando até careca aqui, ó. O pessoal me cobrando o conteúdo do Mimicry. E vocês não põem o conteúdo do Mimicry para nós aí. Olha por nós aqui. Olha pelos jogadores que adoram o Mimicry. O Mimicry era para ser o melhor jogo da euforia. Porque é o único jogo que eles têm que é online. Você consegue jogar com outras pessoas. E é ali que eles ganhariam muito dinheiro. E eles ficam investindo em outros jogos. Mano, faz um jogo bem bolado. Trabalha bem no jogo, tá? Olha com carinho o Mimicry que vocês vão ganhar muito, tá bom? E olha também para quem produz conteúdo do Mimicry. Chama a gente aí para postar conteúdo de vocês. Né? Virar parceiro. Hashtag Sundara vira parceiro da euforia. Sundara na área. Fuuuui. Fui.